Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nomik e vamos iniciar esse vídeo aqui com uma pergunta Ser youtuber perdeu o seu glamour? Eu lembro que quando eu comecei a enviar meus primeiros dados, meus documentos e informações minhas para o youtube Para o programa de parcerias, isso foi lá em 2010 mais ou menos, 2010 e 2011 Era muito difícil você conseguir ser parceiro do youtube, naquela época falava muito de parceiro do youtube Não existia ainda o termo youtuber E você enviava, aí eles analisavam o seu conteúdo e se você não fosse aprovado, você tinha que esperar mais dois meses Daí você tinha que produzir mais seu conteúdo, você tinha que melhorar mais, você tinha que mudar aquilo que você achava que estava errado E sempre, o youtube nunca fala o que você precisa fazer para eles te aceitarem Só fala que não foi aceito, procure produzir conteúdos de qualidade, quem sabe na próxima E aí foi E aqueles dois meses eram uma tortura, porque todo mundo queria ser parceiro do youtube, quem produzia vídeos para a internet naquela época E foi isso, foi indo, foi indo Chegou 2011, depois chegou 2012 E aí uma pessoa, um funcionário da Machinima entrou em contato comigo Viu os meus vídeos na internet, gostou E me chamou para fazer parte da network Machinima Para mim foi uma mão na roda, para mim foi muito bom aquilo E foi a partir daí então que eu comecei a ganhar dinheiro com os meus vídeos E eu lembro que nessa época também, em 2012 As networks começaram a se popularizar muito Porque ninguém conseguia ser parceiro do youtube com facilidade E a network chegava ali para dar essa facilidade para o criador E daí muitos canais começaram a surgir, muitos canais começaram a se aliar A networks, networks começaram a surgir E as networks começaram a se tornar muito popular nessa época E você poderia monetizar vídeos de games Vídeos com conteúdos fair use E foi indo, foi indo, 2013, 2014 Aí 2015 O youtube resolveu facilitar um pouco aí essa entrada Para o youtuber Nessa época também o termo youtuber já começou a aparecer ali Então com essa facilidade o usuário não precisava mais de uma network Para ele ser parceiro do youtube Ele simplesmente fazia o canal dele E antes mesmo que o usuário percebesse que dava para ganhar dinheiro com o youtube Ele já recebia uma notificação no painel Você deseja ganhar dinheiro com seus vídeos Você sim clica aqui Aí o usuário clicava lá E a partir daí já começava a ganhar dinheiro com seus vídeos no youtube Chegou uma época que você colocava Acho que nem precisava colocar vídeos Você já virava parceiro do youtube antes mesmo de começar E por causa dessa facilidade As networks começaram a dar aquela abafada Sumiu um pouco ali E começou a surgir mais pessoas Aí começaram já pessoas a entrar E usar conteúdos Mais conteúdos de terceiros E não criar conteúdo Para monetizar vídeo Fazer compilado Por exemplo Os compilados nessa época começaram a surgir assim Ator de direito Muito Compilado de futebol Compilado de novela Compilado disso Compilado daquilo Começaram a surgir também Pessoas dando notícias Usando aquela voz do google tradutor Pessoas Que entravam na plataforma Porque sabiam que Com aquela facilidade que tinha O cara pensava Opa vou ganhar dinheiro E as tvs Ela começou Inclusive até eu acho que o termo youtuber Começou a ser popularizado Por causa das tvs Que mostrava lá aqueles youtubers famosos Youtubers Youtubers grandes E Mostravam ali a vida deles Carrões É Apartamento O nego ganhando bastante dinheiro E daí foi que O youtuber Se falasse youtuber Pô o cara é youtuber O cara é youtuber Nossa Youtuber Então o cara é youtuber O cara é youtuber Faz vídeos para a internet Aí por causa da televisão Passar essa falsa É Essa falsa ilusão De que todo youtuber Era rico Não mostrava os youtubers Pobres Tinha pessoa também Que era youtuber Mas não ganhava tanto dinheiro Com vídeo Esse termo youtuber Começou a ser glamuroso Vamos dizer assim Eu não sei se glamuroso É o termo correto Que eu Que eu poderia utilizar aqui Mas vocês vão entender Falava youtuber Era nossa Youtube para lá Youtube para cá E As tvs mostravam Muita gente Bem sucedido ali Só mostrando Os youtubers famosos Muita gente Começou a entrar O que aconteceu É Vi Metade Metade dava certo Tinha esse grupinho aí Dos compilados É Das notícias Geralmente esses caras Eles conseguiam ganhar dinheiro Mas tinham outros Que faziam conteúdo ali É Conteúdo padrão Que nem eu estou fazendo Aqui ligar a câmera Ali no quarto É Começar a falar do seu dia a dia Fazer o seu diário Em vídeo ali E essa galera Que começou a entrar É Do conteúdo Original Do conteúdo próprio Ela não A maioria não foi bem sucedida Eu acho que Para conseguir ser youtuber Assim É uma minoria Ali É Muito pouco Que consegue se destacar No youtube E E Por causa disso Esse termo Começou a ficar Pô Será que é tudo aquilo mesmo Ser youtuber É tudo aquilo Porque a galera Entrava Via que não era tudo aquilo Por causa da falsa É Da falsa ilusão Que Quer dizer Da ilusão Que a televisão Passava Todo mundo Queria cedo E o cara Começava a fazer vídeo Via que não era tudo aquilo O cara já vazava Tá Daí o cara Vinha Ah youtuber Não é tão Não é desse jeito Não é como Daí que eles perceberam Que não era todo youtuber Que ganhava Que ganhava dinheiro Tinha youtuber também Youtuber pobre Tá A mesma coisa De jogador de futebol Uns são bem sucedidos Uns jogam Em time de vargas Outros Nem Nem consegue Seguir carreira Porque tem Às vezes tem família Pra cuidar É mais ou menos Nesse estilo aí E E hoje você fala Ah youtuber Perdeu o glamour Eu mesmo Eu tenho vergonha De dizer que sou youtuber Até o Velberã Um dia Eu tava assistindo um vídeo Dele Não lembro mais Qual vídeo que é O Velberã É um youtuber Youtuber gamer Muito famoso Na comunidade gamer Pra quem não conhece Ele falou Eu tenho vergonha De falar que eu sou youtuber Ah eu também Eu não falo que eu sou youtuber Eu falo que eu sou Produtor de vídeo Ou as vezes eu falo Que eu sou editor de vídeo Alguém Às vezes alguns Amigos me perguntam Ah Você faz o que da vida Ah eu sou As vezes eu falo Que eu sou editor de vídeo As vezes eu falo Que eu sou produtor de vídeo As vezes eu falo Que eu sou empreendedor digital Daí só que a pessoa Me pergunta Ah então você posta vídeos Para o youtube Ah sim Ah mas então você é youtuber Ah eu não me considero youtuber Então por causa disso Dessa Essa facilidade Que eu acho que o termo Acabou que Caindo assim Perdendo aquele charme Que tinha antes Tá Muita gente começou A fazer cagada Começou a utilizar A plataforma aí Unicamente para ganhar dinheiro E daí foi isso que aconteceu Porém agora O youtube Ele está tomando Está tomando Atitudes drásticas aí Para impedir Essa Essa entrada aí De pessoas em massas No youtube Somente para ganhar dinheiro Tá aqui O youtube quer Ele não quer que a pessoa Vai não Vou ganhar dinheiro no youtube Ele quer que a pessoa Faça os vídeos ali Por mais Por diversão Pelo menos é isso Que eu Que eu percebo Quando eu vejo Quando eu vejo os vídeos Do creator academy Por exemplo Que são cursos do youtube Que são cursos de graça Inclusive até Você pode procurar aí No google Creator academy O curso do youtube Que vai aparecer aí Para você fazer Caso você Se interesse Em fazer Então Voltando ao assunto O youtube Ele está barrando Um pouco isso aí Tá Agora ele Colocou de novo Os requisitos E agora Se tornar youtuber Hoje Acho que está tão difícil Quanto aquela época Lá em 2010 Quer dizer Não está tanto Porque hoje Ainda está mais fácil Mas não sei Se eles não podem Dificultar mais Essa entrada De novos youtubers É Dificultar a entrada De novos youtubers Na plataforma É Muitos canais Foram desmonetizados Inclusive Eu participo De um grupo Onde vários canais Foram desmonetizados Às vezes Canais com Às vezes não Na maioria Canais com Conteúdo É Conteúdo bom Até Tá É Porém O youtube Agora está Tomando Esse tipo De atitude Para evitar A entrada De Outros youtubers Que só pensam Por exemplo Em ganhar dinheiro Com a plataforma O adsense Para o youtube O youtube Não quer que você Leve o adsense Como primeira opção De ganhar dinheiro E sim Como os vídeos Como um portfólio Para o seu negócio Vamos supor Que você faz Outra coisa Outra atividade Por exemplo Você divulga Sua atividade Divulga Sua atividade Através Do youtube E o adsense É uma segunda opção Uma consequência Dos vídeos Que você faz Tá Mas é isso Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do bate papo Deixe a sua opinião Nos comentários Se você disse Que você é youtube Ou não Caso você Poste vídeos Para o youtube Se inscreve no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Para ver mais vídeos Como estes Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou Tchau